Senhoras e senhores, foot draft, mas hoje vamos pegar aqui os maiores jogadores, né, o overall, maior overall, tá, os jogadores com a maior classificação geral, é isso, já deixa o like, se inscreva no canal e espero que hoje, né, as coisas fluem melhor, porque se você não assistiu o draft de ontem, meu amigo, o que foi aquilo, a partida foi da raiva, mano, a gente perdeu, mas nossa senhora, e começamos com duas cartinhas interessantes, né, o Salah ali fora de posição, agora o maior overall aqui, eu ia pegar o Robertoni, né, mas o maior overall é o Miller, tá. Se aparecer Icon e Heroes interessante, a gente pode, né, pegar esses jogadores, mas o foco é no maior overall, então vou pegar aqui o Gonzalo Guedes, de atacante, e a gente tem já o Salah, o Miller e o senhor Gonzalo Guedes, vamos pra cima, Brasil, vamos pra cima, se vocês não assistiram o vídeo também passado, eu dei um recado importante, talvez semana role menos, modo carreira, porque eu estou viajando nesse exato momento, tá, inclusive em breve novidades aqui pra vocês sobre Copa do Mundo, então fiquem ligados, tá, se puder assistir lá o vídeo pra ver, a explicação direitinho, peguei o Thiago aqui, até que tá, tá rolando um draft interessante, com maiores overalls aqui, ó, bons jogadores pra gente encaixar em entrosamento, inclusive, pegar algum Dogan. Agora vamos ver o que vai rolar na zaga, hein, por enquanto nenhum Icon, nenhum Heroes, maior overall aqui é o jogador do PSV, que tem 77, o Boscagui, e vamos pra mais um zagueiro. Hernandes, Condé, não, Schuh, tudo bem que a gente tem o Miller lá, né, ó, eles ganham um pontinho em entrosamento, tá vendo, isso ajuda, mano, isso ajuda, tá, e também tem o Gudogan, que é alemão. Carvajal vai ser o escolhido aqui na lateral direita, e quem vai fazer a lateral esquerda, mano, outra parada, né, rapaziada, falta muito pouquinho pra Copa do Mundo, né, quem tá ansioso que a Copa do Mundo comenta aí, cara. Tô pensando em fazer um draft aí da Copa do Mundo, não, né, vários drafts, aqui é 76, da seguinte forma, fazer grupo por grupo, então, por exemplo, grupo do Brasil, só pegar jogadores da seleção que estão no grupo do Brasil, e assim por diante. O que vocês acham? Fazer todos os grupos da Copa do Mundo, começando praticamente semana que vem, até quando rolar a Copa aí, hein, uma ideia que eu tive agora, vai comentando o que vocês querem. Aqui vai ser o Dudek. Então temos um time titular aqui interessante, na minha opinião, mano, acho que precisava mudar esse zagueirão aqui e o lateral esquerdo, de resto tá bem interessante. E por enquanto nada de icon, né, cara? Poxa, Doniê, foi Patrício, nenhum iconzinho aqui, mano, nenhum, não vai mandar nada, zero. Opa, veio o lateral esquerdo, mas ó, o maior overall aqui é o lateral direito, que triste, o Castanho. É, interessante que aqui, ó, vai dar mais entrosamento pra geral, então eu tirei o Carvajal do time. Bora, bora, zagueiro 81, boa, aqui foi bom, a gente vai tirar esse, ó, foi ótimo, né, foi ótimo. A gente tá cheio de jogador da Premier League, então fechou o problema lateral esquerdo mesmo, vai ter que jogar com aquele cara ali. E agora tem o Belehan aqui, não, o Coman, putz, queria o Belehan, confesso que queria o Belehan, mas tudo bem, tô feliz com o Coman também. Ai, mano, poderia ser o Mazraui aqui, né, mas vai ser, na verdade, o Pogba. E essa cartinha é sensacional, né, mano, essa cartinha fora de posição, o design dela tá lindo. É, vai ser o Pogba aqui mesmo, ou o Carrasco, mas vou pegar o Pogba. Cara, eu não testei o Pogba nesse draft ainda, acredita? Ou se eu testei, eu não lembro, cara. O Pogba perdeu muito o hype que ele tinha, né, ele tinha um hype muito forte. Ó, Donovan ou Nkunku, vou pegar o Donovan. Tinha um de bala também ali. Mas Zaygon que é bom, nada, nem um cheirinho aqui pra gente. Volantezinho aqui, 81, é reta final. Se você não deixou o like, deixa aí, por favor, ajuda muito. Grealish, tá a ponta, não tem ponta nessa tática, né. Preciso de um icon, Doninho, só um iconzinho pra trazer alegria pro povo brasileiro aqui, né, mano. Só isso, cara, 78. Três cartinhas finais, bora Brasil, bora família. DPJ, JJ, né, JJ, é. Cara, decepcionado, hein, não apareceu um icon, sequer. Só um, só um, e aí? Caramba, mano, Cramarit. E agora, vamos fechar com quem aqui? Poxa, não apareceu um, rapaziada, vai ser o Rão. O nome dele é engraçado. Cara, pegamos o Maiores Overs, né, no fim não apareceu o iconzinho. Ó, o único ponto baixo, acho, nosso time é esse Gonzalo Guedes no ataque. Tipo, eu acho, que eu não testei ele, hein. Às vezes ele é bom no ataque, né, ele tá com três pontinhos de trozamento. Então ele vai ganhar aqui um bust legal, ó, em ritmo principalmente, em passes também. E essa cartinha sensacional do Salah, que eu não testei ainda, né. Carta aí, a pelona do Salah, 92. Sensacional, vai ganhar um bust em ritmo também, finalização. E físico, então talvez ele fique um monstro aí com esses três pontinhos de trozamento. Tem o Miller aqui, o resto ficou bem equilibrado, na minha opinião, tirando o lateral esquerdo. Vamos pegar o treinador. Ó, talvez. Não, 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 não. Ai, nada, nada, peguei o Francisco. Confesso que os treinadores agora me dão decepção. No outro draft, no draft dos fifras passados, né, você pegava aí, os treinadores davam um maior up no entrosamento. Aqui é difícil encaixar. Agora, é difícil. 112, então aí, nosso time. Vamos testar esse Salah maravilhoso e bora pra cima. O cara também tá com o Salah e tá com o Donovan, inclusive. A gente tem o Donovan no banco, né. Vamos ver o que vai rolar, hein. Começamos com a bola. Boa bola. Faz o gol, Bruno Guimarães. Ai, a bola desviou, ele catou. Thiagão na bola, hein. Vou dar uma bola mais forte aqui, ó. Ai, quase. Olha o Salah de fora da... Nossa! Que monstro, família. Que monstro. Primeiro que ele recuperou a bola, ele ganhou na força e mandou um foguete no ângulo. Que isso, golaço. Sobrou o campo pro time jogar. Cuidado, cuidado. Boa. Sobrou pro cara ainda, hein. Deu um corte. Não deixa bater. Ai, ai, ai. Deixa eu dar. Tem que ter cuidado aqui, mano. Bora, Salazinha. Ai, ai. Que bola perigosa. Que bola perigosa. Ah, a bola voltou pros caras. Que isso, mano. Boa, o chute tá jogando bem. Meio que pesadão, mas tá jogando bem. Boa bola. Que isso, mano. Só chuta. Ai, catou. Ó o perigo. Ó o perigo. Boa, meu goleiro. Comparando com o draft de ontem. Pra quem não assistiu, meu goleiro ontem não pegou nada, mano. Isso aí já foi uma defesa importante. Se fosse o goleiro de ontem, ia deixar passar isso aí, velho. Ah, e não erra o passe desse fácil. Boa. Boa bola. Tem que fazer. Tem que fazer. Ai, perdeu. Bora, mais uma bola daquela, hein. Perigosa, ó. Venenosa. Hum, quase. Ó o Gonzalo de novo. Tem que fazer. Tem que fazer. Ai. Ele é meio pesadão, mano. Escanteio. Mais uma chance. Ah, foi péssimo agora. Boa jogada. Ó o Salah. Traquinho. Cara, o nosso time dominou mais o primeiro tempo, né. Tinha que fazer mais um golzinho pra ficar mais tranquilo. Fazer o seguinte. Guedes jogou bem, até, mas meio pesadão. Vamos botar o Donovan no lugar dele pra ver se liga. Boa jogada. Nossa. Deitamos, 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 deitamos. Deitamos. Deitamos nada. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Mas não acredito. O cara ia desistir, mano. Ele viu que foi impedido. Ele não desistiu. Caramba, mano. Ia ser um golaço pela jogada. Só faltava a gente tomar, né. Ah, não. Show. Não deixa não, pô. Isso aí. Olha o Salah. Ai, foi atrapalhado ali. Devia ter chutado, né. Vou lá, ó. Ah, mano. Esquece. Vou parar de fazer isso. Tô pedindo pra eu perder esse jogo, né. Tanta oportunidade perdida. Boa. Na hora. Ó a zebra acontecendo. Ó. Quase. Tá vendo? Tá vendo? Perde um milhão de gol. Aí depois acontece isso. Olha isso. De novo. Sobrando pro cara. Boa. Passa. Não. O Salah não me deu opção de passe. Passando. Ó de novo, ó. A zebra querendo acontecer. Tá vendo? A bola tá escapando. Agora o Nogant. Fuzilou, fuzilou, fuzilou. Agora você vai desistir, safado. Vamos ver. Como é que pode, né, mano? Como é que pode? Ele não tava jogando tão mal assim, vai. Dava pra ele tentar alguma coisa, mas o cara já largou o controle. Já largou o controle. Faltava pouquinho. Já tava chegando nos 80 minutos. Poderia ter sido um jogo bem mais tranquilo, essa é a verdade. Mas eu inventei, eu compliquei, né? Hoje é fato. Tentei driblar o goleiro inúmeras vezes, perdendo o gol na cara. E no fim aí, 2x0. Poderia ter sido, sei lá, 5x0. Poderia ter desistido lá naquele lance do gol impedido. Nossa, não sei mais nem falar, mano. Tá complicada a situação. Bom, uma coisa é verdade. Aquela carta do Salah é monstra, tá? Ainda mais com os três pontinhos de entrosamento. Ficou top. Espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.